No final da Segunda Guerra Mundial, os alemães tentaram reverter o jogo numa ofensiva final, a Batalha das Ardenas. Essa batalha violenta deixou marcas profundas em toda a região do interior da Bélgica, em especial na pequena Laglaise, uma cidade marcada pela história e que até hoje tem no centro da cidade um tanque alemão. E não é um tanque qualquer, é um tanque Tigre II, o tanque mais moderno, mais pesado e mais poderoso da Segunda Guerra Mundial. O tanque está no mesmo local desde o final da guerra e bem ao lado está um museu, o dezembro de 1944, que recorda toda a luta ali travada. Laglaise é simplesmente imperdível. Saiba mais sobre Laglaise e a Batalha das Ardenas no canal Viagem na História. Te espero lá.